Não, não é que o Redmi Note 12 Pro não vale a pena, mas hoje eu trouxe algumas outras opções. Ele é realmente muito bonito, tem uma traseira meio fosca, meio espelhada, basicamente bem chique. Tem um conjunto com três câmeras traseiras. Essas câmeras são bem interessantes, mas a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês verem. O Galaxy A34 e o iPhone XR, como opções incríveis na mesma faixa de preço do Redmi Note 12 Pro. Eles estão custando na faixa de R$ 1.700 a R$ 1.800. O iPhone XR também, e ele é um celular que você teria que comprar usado, tá? Isso eu sei, porém, é uma ótima opção. Olha a foto que eu tirei no meu iPhone XR. É uma qualidade realmente muito superior ao Redmi Note 12 Pro. E olha, a câmera de selfie também tá bem legal. Principalmente quando se fala de redes sociais e stories, o iPhone vai entregar uma qualidade superior do que o Android. Isso é uma verdade. Mas o Galaxy A34 também tá incrível com essas três câmeras traseiras. Olha só a qualidade da foto que eu tirei na minha câmera de modo retrato. Sensacional, né? E a câmera de selfie também tá surreal, parece que você fica até mais bonito nessa câmera. Realmente tá bem legal. E agora vamos ver aqui no nosso Xiaomi mesmo. A câmera padrão dele é de 50 megapixels com sensor da Sony. A gente tem uma lente grande angular de 8, uma lente macro de 2 e a de selfie é de 16 megapixels. E aí, o que você achou da qualidade das fotos dele? Claro que, ele sendo opções nas mesmas faixas de preço, se você tá afim de câmeras, dá uma analisada aí. Lembrando que todos os celulares que eu mostrar aqui, o link vai estar aí na descrição com o preço que eu estou falando. Aqui, a gente tem a impressão de digital na lateral da tela, no botãozinho Power. Eu particularmente gosto, porque você clica no botão Power e já desbloqueia. E isso é bem prático. E a tela dele é de 6.67 polegadas, AMOLED, Full HD+, realmente uma das melhores tecnologias de tela. Porque a tecnologia AMOLED tem economia de bateria, qualidade de imagem superior a muitos outros smartphones. E ainda por cima, essa telinha é de 120 Hz, então ela é hiper rápida aí pra você jogar, pra você mexer no dia a dia com uma resposta de toque sensacional. Só que, se você quer um celular rápido e uma tela rápida, a gente tem uma nova outra opção que vai bem aqui. Cadê? Esse aqui é o Poco X4 GT. Claro que ele é um pouquinho mais caro do que o nosso Redmi Note 12 Pro. Ele tá custando aí na faixa de, vai, R$2.000, R$1.900. E aqui você paga R$2.600, R$2.800. Então a diferença é muito pequena. E nesse celular aqui, a gente tem uma tela muito mais rápida. É uma tela de 144 Hz. E aqui é de 120 Hz no Redmi Note 12. E o Poco X4 GT é conhecido como o maior custo-benefício de celular gamer barato. É isso. Esse nome todo é dele. Porque ele custa, aí a faixa de preço que eu falei, R$1.900, R$2.000. E simplesmente tem um processador com uma potência gigantesca. Que simplesmente o iPhone 13 vai ser o único que vai chegar aos pés dele. Porque a gente comparou aí com o iPhone 12, iPhone 11, com a galera toda. E ele se sai melhor do que todos. E é claro que ele é muito melhor do que o Redmi Note 12 Pro. Para você entender o que é que eu estou falando, eu fiz o teste no TudoBentmark. A gente mede a pontuação para saber qual é o celular mais potente. E para você ter uma ideia, o nosso Poco X4 GT está batendo 824 mil pontos. Uma pontuação muito mais alta comparada com o Redmi Note 12 Pro. Que está batendo aí 538 mil pontos. Uma pontuação quase que o dobro da pontuação. A gente bate aqui no Poco X4 GT. Então ele é o dobro da potência em games. Vai ser a melhor opção. Então se você está afim de comprar um Xiaomi para jogar, com certeza o Poco X4 GT não tem outro. Vai ser a melhor opção. Aqui a gente também tem um processador muito bom. E a gente consegue jogar com qualidades altas aqui. Também o Coffee Duty. Claro que nem chega perto das qualidades que você joga no Poco X4 GT. Que, assim, pela faixa de preço do Redmi Note 12 Pro, que é um pouquinho mais barato do que o Poco X4 GT. Assim, ele até que está compensando. Mas é claro que aí já entra as outras opções, como o Galaxy A34, que já é mais potente. A mesma faixa de preço. E aí eu vou ficar falando todas as opções. Mas vai de Poco X4 GT, que está incrível. Inclusive, todos esses celulares que eu estou mostrando. Você consegue ver os comparativos dele com o Redmi Note 12 completos aqui no nosso canal. E vai rodar liso de boa. Graças ao processador da Dimensity 1080. Que é um processador fantástico. Uma telinha de 120 Hz. Então, realmente, ele está bem legal em games. Temos outras melhores opções, mas ele está se saindo bem. E tem entradinha para fone de ouvido também, tá? Dá para você colocar um fone com fio. Quem gosta, às vezes sente falta. E aqui a gente também tem um áudio estéreo. Uma qualidade sonora bem legal. E a bateria dele é de 5.000 mAh. É uma bateria gigantesca que pode facilmente durar até mesmo dois dias. E aí, o que você acha do Redmi Note 12 Pro? Você acha que ele vale a pena? E lembrando que todos os celulares que eu mostrei aqui hoje, o link está na descrição do lugar mais barato. E além disso, vou deixar para você poder parcelar em até 10x sem juros. E dependendo da sua região, você consegue até mesmo um frete grátis. E aí, o que você acha 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 que